O Destino 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 Que havemos de fazer O que reje a sorte agora Foi escrito outrora Logo ao nascer O relógio marcou o tempo de viver Todos já somos iguais Se o destino nos condena Não vale a pena Lutarmos jamais Relógio marcou o tempo de viver Todos já somos iguais Se o destino nos condena Não vale a pena Lutarmos jamais Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena